Música Fala ai pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer trazendo mais um vídeo para o canal E o vídeo de hoje galera é um Zombies em Black Ops 2 Espero ai que vocês gostem ai do vídeo E trazendo a participação especial ai daquele Eu acho que vocês devem conhecer Essa frase sempre inicial, a introdução do canal Dele, Roger Coab 2 Moio, é isso mesmo galera O Roger está com a gente ai dando aquele apoio Ele ai na tela inicial ai já Dando o, vamos dizer assim A graça de sua presença no inicio ai E a gente fazendo ai o gameplay ai E também eu deitadinho ai no chão Dando aquela, vamos dizer assim Aquele trabalho para o Andrei ai Que é o que estava jogando com a gente E para também estar falando para vocês O seguinte galera, a gente Fez esse gameplay ai Resolvi estar postando para vocês Eu acho que eu não tinha Zombies no canal Então, coloquei ai algumas partes ai bem da hora Eu acho assim que os Zombies não saem muito Daquele sisteminha né Matar Zombies e sobreviver Que a gente estava jogando sobrevivência né E tem o sistema das caixas ai Onde você consegue comprar armas e tal Essas coisas Então, ficou bacana E eu meu, vou falar para você no bano Esse dai é o Andrei Que eu acho que Mais a razão de eu ter gravado Foi por causa dele Porque cara, eu queria mostrar para vocês Como que ele joga o modo Zombies sobrevivência Ele joga muito bem, joga bem para caramba Este gameplay eu peguei no cinema lá né No caso, ai salvei Dei aquela salvada bem bacana E ponhei ai, dei uma editada né Nas melhores partes Lógico, eu não poderia estar colocando O gameplay completo Porque ficaria muito extenso A gente jogou Sem brincadeira galera Deu 49 minutos de gameplay Eu não poderia estar colocando muita coisa Então dei aquela editada Coloquei algumas partes mais interessantes Ou de repente até uma parte ai meia parada Da parte ai que o Roger está dando aquele apoio Para o metralho ai E eu tentando fazer alguma coisa Olha lá, meu Deus do céu Não, eu estava dando apoio para o Roger Desculpa Mas assim, a gente Cara, eu caí muito Eu não conseguia ficar de pé Eu estava apanhando muito Olha lá, caí de novo galera Então nós dois caímos Eu e o Roger Então ficou meio complicado este gameplay Mas galera, é o seguinte Eu não vou comentar muito Eu acho que eu vou deixar a imagem dizer por si E vocês tirem suas conclusões né E ai, para quem gosta de modos zombies Galera, dê aquele apoio ai para a gente Falando onde a gente precisa melhorar E eu deitadinho ali galera Não vai, não Deita mesmo Não tem o que fazer Vou fazer o que galera O negócio é Só ficar deitadinho ali esperando alguém salvar Então é isso ai galera O Andrei Ele está jogando com a gente Está dando aquele apoio no canal Ele é um inscrito ai Que vamos dizer assim É um inscrito que sempre está acompanhando Ele dando apoio para a gente Ele é um inscrito que acompanha Comenta, dá aquela força para o metralho Então um abração para o Andrei Espero ai Andrei Que você jogue muitas partidas ai com a gente Então vou deixar vocês ai com um somzinho de fundo E o gameplay ai Espero que gostem Dê like, favorito Se inscreva galera E o principal galera Dê um apoio para a gente ai Que a gente está Numa complicada situação De divulgação de canais Então A gente está formando parceria Com quem está afim de ajudar a gente E não aqueles que estão afim de atrapalhar Então ai o Roger ai dando aquele apoio para a gente O canal dele vai estar na descrição do vídeo Espero que vocês gostem ai do gameplay Valeu Metralha Gamer ai com vocês ai Com mais um gameplay E aí Então E aí Com mais um I keep hoping for a sweet dream There's something left for me to see There's something left for me to be We can't conquer all this world forever You know we can save it And together Growing Take my day to make it But my time's been wasted Wake me up from this dream that never ends I'll take me, I'll take me till my better end Wake me up from this nightmare that I've left Something inside of me Well I keep searching for an answer But I will never tell And you will never know My sources are my own I don't care to where I go This life's not hard, it's tough This life has left me on my own And while my eyes turn around I'm so sleepy Wake me up from this dream that never ends I'll take me, I'll take me till my better end Wake me up from this nightmare that I've left Something inside of me Something inside of me keeps on giving end A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 I'm wide awake I'm not afraid Anymore I'm wide awake It's you who helped me with this Música